Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Afonso Jafoni, eu sou o CEO da Mumbai. Só que existe uma curiosidade sobre a minha carreira. Há uns 20 anos atrás, e brinco que há uns 15 quilos atrás também, eu fui piloto profissional de corrida. E como piloto, eu sempre tive duas coisas muito claras na minha cabeça. Preocupação com velocidade e segurança. E eu queria começar a apresentação hoje com uma historinha minha dessa época. É uma pena que a gente não consegue colocar vídeo aqui, mas eu acho que a gente consegue explicar. Eu estou mostrando aqui agora, é uma corrida em Las Vegas, em 1997. Isso era uma corrida de Indy Racing League, né? Eu cheguei a ter relativo sucesso, fui campeão de Fórmula 3, e cheguei a fazer as 500 milhas de Indianapolis em 1997. E o que eu estou mostrando aí para vocês agora é justamente uma corrida em Las Vegas. E o que aconteceu nessa corrida? A equipe tinha feito um ótimo trabalho na preparação do carro. Todo mundo, cada um fez o seu papel, e realmente o carro estava muito bom. Os treinos, a classificação foi boa, os carros estavam muito bons. E eu também estava num dia muito bom. Então, mais ou menos, eram 200 voltas a corrida. Na centésima volta, eu chego no líder. Chego a fazer, mas eu sou o carro amarelo, que está atrás. Eu chego no líder e consigo fazer outra passagem. Coelho, que está um pouquinho lenta aqui, a mudança do slide. Eu chego no líder, faço a ultrapassagem. E depois, vou continuando liderando a corrida. E aí, está com média de 193 milhas por hora. Dá mais ou menos uns 310 quilômetros por hora. E vai tudo muito bem. Eu estava num dia bom, o carro estava muito bom. Estava tudo em ordem, até a hora que foi a hora do pit stop. A gente começa a fazer a troca do pneu, normal, de abastecimento. Só que depois acontece um probleminha na roda traseira esquerda. Ela começa a demorar para engatar. O mecânico começa a demorar para conseguir terminar a instalação da roda. E depois, quando ele me libera, eu volto para a corrida. Só que aquela roda traseira esquerda ficou solta. E eu voltando para a pista, perdi a roda e rodei. E a corrida acabou para mim nesse momento. E daí, vocês devem estar se perguntando assim, o que esse maluco está aqui falando sobre corrida de automóvel num webinar sobre check-out expresso? O que aconteceu nessa corrida acontece diariamente durante o processo de finalização de compras no e-commerce no Brasil e no mundo. Todo o pessoal fez um super trabalho, estava tudo em ordem. O cliente chegou para fazer uma compra e depois, por algum detalhe, algum problema que ele teve no processo de check-out, a compra, a conversão não acontece. Ele desiste da venda, resolve comprar em outro lugar. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa empresa. A OneBuy, apesar de ser uma empresa recente, a nossa equipe está junta desde 2000. A gente criou uma empresa em 2000 chamada Emparte, que era para fazer gestão de compras de peças para seguradoras. Como é que funcionava o sistema? Era um algoritmo na nuvem. A gente tinha, na época, mais de 935 fornecedores no Brasil inteiro, mais de 2 milhões de peças em catálogo. Então, as seguradoras, quando tinham o sinistro de um carro, elas falavam para a gente, olha, eu tenho um Corolla, ano 2008, lá em São José dos Campos, e eu preciso de... O pessoal está escutando bem ou não? Eu estou vendo o pessoal aqui reclamar. Se puder me dar o feedback de se vocês estão escutando bem. Ok, obrigado, legal. Então, a gente fazia a gestão de compras para a companhia de seguro. Então, a gente falava, a companhia falava, olha, eu tenho um sinistro em São José dos Campos, eu preciso de um farol dianteiro direito, um paralama dianteiro direito, e o nosso sistema falava, olha, para esse paralama e esse farol, o lugar mais em conta com o transporte é o fornecedor tal. E a gente ia lá e a gente fazia a compra em nome da seguradora. No fim, a grande maioria das seguradoras também eram empresas que faziam o seguro saúde, e em 2004 a gente criou a Emparto Saúde. E a gente chegou num momento que a gente tinha mais de 70% do mercado. Praticamente todas as seguradoras, menos Bradesco e Porto Seguro, eram clientes nossos. HDI, Mapre, Marítima, Unibanco, Real, Sul América, Zurich, e na Emparto Saúde, além das seguradoras, Marítima, Seguros Saúde também e outras, a gente atendia o Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo e o São Luís. Em 2008, nós vendemos a empresa para um grupo chamado Solera, que até é listado na Bolsa de Nova Iorque, o ticker é o SLH, que era um cliente nosso aqui no Brasil, através da Audatex. E foi muito bom, porque a gente conseguiu levar a empresa até onde a gente conseguiu, e esse grupo está presente em 43 países, em mais de 43 países hoje. A gente fez uma entrega bem longa, a gente tinha uma série de cláusulas de performance, então no final de 2012, desculpem, em 2012 a gente entregou a Emparte, e começamos a pensar no que fazer, e aí a gente acabou criando a OneBuy. Desde o segundo semestre do ano passado, a CertSign comprou um pedaço da OneBuy, essa nossa empresa nova, de novo, a gente está arrumando sócios interessantes. Vou falar um pouquinho da CertSign, ela é a empresa certificadora líder da América Latina, tem mais de 7 milhões de certificados digitais emitidos hoje em dia, ela é especialista em segurança de lojas digitais, e uma característica muito interessante, ela tem mais de 1.400 pontos de atendimento no Brasil inteiro. Então, hoje a OneBuy é a solução de checkout expresso da CertSign. E a OneBuy, ela tem umas características que acabam se diferenciando de outras, ou facilitadores de pagamento, ou soluções de compra expressa. Primeiro deles, nós somos baseados em token. Você já deve ter escutado bastante no mercado sobre a tokenização das informações de cartão de crédito, para evitar, para primeiro lugar, para você cumprir com as exigências do PCI, e para evitar que dados sensíveis acabem sendo vazados. O que na OneBuy nós fizemos, e é o grande diferencial nosso? A gente deu um passo além e a gente tokenizou o usuário também. Ou seja, além da tokenização do cartão de crédito, nós fomos adiante e tokenizamos o usuário. Então, o usuário, com apenas um token, ele se identifica, a gente faz o segundo fator de identificação desse usuário, ele informa os dados de pagamento que ele quer fazer, e dá também o endereço de entrega que ele quer, onde ele quer receber os produtos ou serviços que ele está contratando. Outra característica muito importante é a gente não toca no dinheiro. Que nem eu falei agora há pouco, a maioria dos facilitadores são facilitadores de pagamento. Então, você usa as ferramentas para fazer o pagamento. Para a OneBuy, a gente está muito mais focado na compra, não só o pagamento, mas todas as informações que são necessárias para informar ao e-commerce, a loja virtual, para finalizar aquela compra. E por isso a gente não toca no dinheiro. E isso traz umas características muito interessantes. Primeiro, o impacto na administração do seu e-commerce, ele é mínimo. Por quê? Porque na prática é como se aquele cliente tivesse digitado o número do cartão de crédito normalmente no seu processo de checkout. Então, essa transação vai bater na sua conta, no adquirente que você escolher, seja ele Cielo, Rede, GetNet, Stone, seja quem for, e vai direto para a sua conta. Outra coisa interessante é nós compartilhamos todos os dados do cliente com vocês. Ou seja, o cliente, quando usa a OneBuy para finalizar uma compra, vocês recebem todas as informações sobre aquele cliente. Então, é como, de novo, repito aqui, é como se ele estivesse fazendo uma compra digitando todos os dados no processo de checkout. E esse cliente vai ser seu a partir daí para você fazer todas as suas ações de marketing, fazer o seu CRM, o relacionamento com ele é seu. Outra característica muito importante é a única ferramenta de checkout expresso, de agilização do processo de compra, multicanal. Então, hoje, nós somos especializados na finalização de compras via smartphone, ou dispositivos móveis, ou tablet, no e-commerce, no desktop, no computador, compras por call center e e-mail marketing. Eu vou explicar um pouquinho de todos. Então, o cliente está num smartphone navegando, seja num aplicativo da loja, ou no M-site, ou site responsivo dessa loja, o cliente consegue terminar uma compra com poucos toques. Mais tarde, um pouquinho mais pra frente, eu vou fazer uma pequena demonstração. No e-commerce, a mesma coisa. Ele está lá, ele está fazendo a compra via o desktop dele, no browser, nunca fez uma compra antes naquela loja, em poucos segundos, ele termina a compra. A nossa solução é compatível com call center. Como é que, se vocês terem uma ideia, um dos parceiros nossos, a Netfarma, hoje, como é que funciona uma compra no call center? Eu ligo no call center, falo, ah, eu queria comprar um Naldecom, por exemplo. Depois, eu estou lá com a atendente e a atendente, como é que você vai terminar a compra? Ah, eu vou comprar com cartão de crédito. Então, eu vou ter que começar a falar quem eu sou, falar meu cadastro completo, endereço, dar trascimento, RG, CPF. Se eu estiver mandando para um lugar diferente, eu vou ter que cantar todo o endereço de entrega, que é diferente. E o pior de tudo, no final, eu vou ter que cantar o meu cartão de crédito aberto. Isso é um absurdo, mas é o que acontece todo santo dia, em todo lugar, as pessoas cantam o cartão de crédito com o CVV, com tudo que tem direito para terminar uma compra. Como é que funciona a compra com o online Netfarma? Eu ligo no call center da Netfarma, falo, eu quero comprar um Naldecom. Ela falou, tá bom, como é que você quer terminar? Oi, gente, estão me escutando? Eu tive algum probleminha técnico aqui. Eu não sei onde eu parei, eu vou começar essa parte sobre o call center de novo. Em que parte vocês pararam de me escutar? Quem pode me ajudar? Em que parte você parou? Call center, ok. Então, eu estava explicando como é que funciona uma venda no call center. Eu sou obrigado, eu ligo no telefone e peço um produto e sou obrigado a cantar todos os meus dados, dados de faturamento do cartão de crédito e o pior, cantar aberto o cartão de crédito para o atendente. E isso corre o risco de poder fazer uma cópia desses dados e depois cometer fraude. Como é que funciona na compra com o Unbuy no call center? Eu ligo no Televendas, por exemplo, da Netpharma, falo, ó, queria comprar um na Udeco. Ela falou, tá bom, custa R$38,00. Ela vai perguntar, como é que você quer terminar a compra? Eu falo, eu quero terminar a compra com o Unbuy. Eu vou ou no meu smartphone ou no meu computador, abro o aplicativo da Unbuy, escolho o cartão de crédito que eu quero usar, escolho o endereço de entrega, vai ser gerado um token, eu canto esse token para a atendente, ela coloca no sistema e na hora, no mesmo instante, ela tem todos os meus dados cadastrais, o dado de faturamento do cartão de crédito que eu escolhi, o endereço de entrega, se for um endereço diferente do meu endereço do cartão de crédito e o cartão de crédito mascarado no sistema dela já pré-autorizado na operadora. Ou seja, a gente traz a compliance com o PCI para o ambiente de call center. E outra característica é como a gente usa um token para fazer identificação, segundo o fator de identificação, é um token que fora do nosso sistema ele não vale nada, então nós somos a prova de phishing e isso abre uma série de oportunidades interessantes no e-mail marketing. Como é que funciona o e-mail marketing hoje em dia? Você recebe, por exemplo, o e-mail com oferta de uma televisão, vou dar um exemplo da Ricardo Eletro, você vai clicar nesse e-mail você vai ligar, clicar nesse e-mail você vai cair na página do produto na internet, vai colocar o produto no carrinho, se você já tinha cadastro na loja, lindo, usou a senha e depois você coloca usou a senha e depois termina a compra, meio de pagamento, tudo. Como é que funciona com a on-buy? Eu consigo receber um e-mail marketing, eu clico no, eu quero comprar com o buy, eu já chego numa página com o campo para ser informado o token, eu informo o token, já vou para a última página de finalização, já com todos os meus dados preenchidos, cartão de crédito aprovado, tudo pronto. Ou seja, eu tiro 4 ou 5 etapas do processo de check-out com o e-mail marketing. E o que acontece hoje em dia? Vocês devem saber, vocês acabam recebendo e-mail marketing como oferta falsa, você é direcionado para uma página falsa e se você colocar seus dados, alguém vai tomar conta da sua conta e vai te dar uma série de dor, um monte de dor de cabeça posterior. O nosso foco da on-buy hoje em dia é fazer a compra no smartphone ser mais fácil e rápida do que o desktop. existe algumas características e a internet no Brasil, o acesso à internet vem mudando muito, eu posso falar que de um ano para cá. A grande inclusão digital brasileira acabou acontecendo graças aos smartphones. Há dois anos atrás, eu não estou falando de três nem quatro, há dois anos, dois anos e meio atrás, a maneira de usuários mais simples entrar na internet eram usar lan houses. Então, eles iam lá numa lan house e faziam o que tinham que fazer na internet. De um ano e pouco para cá, esse pessoal parou de usar lan house e hoje eles usam smartphones com planos pré-pagos de internet. Outro grande incentivador do uso da internet no Brasil é o WhatsApp, o famoso Zap Zap. Então, hoje em dia, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que têm acesso à internet através dos dispositivos móveis. E é justamente nisso que nós estamos focando hoje em dia. Dá uma experiência de compra rápida, fácil e segura no smartphone. Para entender o porquê do Checkout Expresso, eu gostaria de fazer três perguntas. Primeiro, quem gosta de preencher cadastro para terminar uma compra? Quem que gosta de ter que colocar os dados do cartão de crédito toda vez que fazer uma compra no site de uma loja? E quem gosta de ter que se lembrar do usuário e senha em cada loja que ele vai utilizar? A resposta para a grande pandemia dessas perguntas é quase ninguém. Eu só não vou colocar 100%, porque sempre tem uns malucos sádicos que gostam de sofrer um pouco. E por que as pessoas não gostam disso? É pela maneira que a gente está acostumado a fazer compra. O comércio, a troca, ela está enraizada no DNA de todo mundo, de nós. Para você falar um pouquinho da história, para entender o porquê do Checkout Expresso e o que acontece no Checkout Online, a humanidade iniciou o comércio no período neolítico, logo depois da última guerra da Terra, na Idade da Pedra. Estamos falando de 10 mil anos antes de Cristo. As pessoas começavam a trocar produtos por serviços e começou lá. Primeiro era um escândalo, a troca de produtos, e depois veio o conceito de dinheiro. Primeiro com produtos que eram difíceis de encontrar. Então, por exemplo, os aztecas usavam o cacau. Na África, eles usavam conchas como moeda. Até o sal já foi usado como moeda durante muito tempo. Só há 700 anos antes de Cristo que a moeda de dinheiro como a gente conhece hoje apareceu pela primeira vez. Então, faz muito tempo que as coisas, que o comércio existe e está enraizado no ser humano. E daí, vocês estão perguntando isso. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que entender como é que acontece uma compra no mundo físico. Vamos lá. A gente tem que sair de casa, a gente pega trânsito, muitas vezes o vendedor é chato e não faz ideia do que ele está falando do produto, não tem nenhuma informação do produto que ele está tentando vender. Às vezes, quando vai no shopping center, você perde tempo procurando preço em loja e, às vezes, não tem o produto do jeito que a gente quer. A gente chega na loja, perdeu todo esse tempo, chega na loja e não tem as coisas do jeito que a gente quer. Só que, quando você pegou aquele produto que você quer e você chega na frente do caixa, o pagamento é muito fácil. Você coloca o cartão de crédito, digita o PIN no POS e a compra está feita. Você vira as costas e vai embora. Ou então, você tira o dinheiro do bolso, dá para o caixa e a compra acaba. E é justamente por que eu contei um pouquinho daquela história sobre o comércio? Porque é como as pessoas estão acostumadas a comprar há milênios, há milhares de anos. Vamos falar agora um pouco sobre a compra no mundo virtual. A experiência é completamente oposta da compra no mundo físico. Por quê? A compra no mundo virtual, sem você ter que se levantar do sofá, você consegue fazer pesquisa de produtos, checa a disponibilidade daquele produto, você consegue comparar preços, comparar escolhas de pagamento. Só que, quando você vai finalizar a compra, o drama começa. cadastro, endereço de entrega, digitar as informações de pagamento. Ou seja, a experiência no mundo virtual é completamente oposta da experiência do mundo real que a gente faz com, do mundo das lojas reais que a gente faz compra. Isso acontece, se tudo der certo, você termina a compra, mas não assim são vários campos que você tem que preencher. Vamos falar um pouquinho sobre métricas de abandono de carrinho. Em várias pesquisas que foram feitas, isso, o Bayomard Institute, eles falam que, em média, a taxa de abandono de um carrinho de compras é mais ou menos 68%, 68%, 69%. e dentro dos motivos desse abandono do carrinho, 21% indica atrito durante o processo de cadastro e 17% desconforto na hora de informar dados de pagamento. A loja não é conhecida, ele não conhece dinheiro, ele fica desconfiado na hora de colocar os dados de pagamento. A gente tem outros dados também, então o cliente se surpreendeu com custos inesperados, tipo frete ou alguma coisa inesperada, então 58% das pessoas indicam isso como motivo de abandono ou então achou preços melhores em outros sites, navegação difícil no site, mas em média a taxa de abandono de carrinhos são 68%, 69%. O que acontece hoje no e-commerce? As lojas acabam gastando um valor muito importante em marketing para trazer o cliente até o site. Então com campanhas, com frestes grátis, dando desconto, então ele faz uma campanha que vai ter um custo e coloca essa campanha e acaba conseguindo atrair o cliente até o site dela. Só que esse cliente ainda tem que escalar uma montanha, tem um processo muito moroso e difícil para terminar a compra que é passar justamente pelo processo de check-out. Vamos lá, o cadastro completo, endereço de entrega e as informações de pagamento como eu disse antes. como é que as lojas fazem para resolver o problema? Então, para tentar diminuir os problemas e o atrito durante o processo de check-out, elas acabam investindo em soluções de check-out expresso. Só que o cliente só acaba tendo a experiência da compra expressa na segunda vez que ela for fazer compra naquela loja. ou seja, durante a primeira vez que ela está fazendo a compra, o processo é o tradicional. Ele vai ter que fazer um cadastro completo, informar o endereço de entrega se for diferente e informar os dados de pagamento. As ferramentas de check-out expresso, o cliente clica ok, na próxima vez eu quero fazer compra de maneira com um clique ou compra expressa, ele vai lá e se cadastra. Só que lembre-se, isso só vai acontecer, ou seja, ele só vai ter essa experiência da compra expressa rápida se ele se lembrar do usuário e senha e se ele for usar o mesmo endereço de entrega e o mesmo cartão de crédito da compra anterior. Se ele resolver fazer alguma modificação, ele tem uma série de atritos novamente. Depois, se ele ainda quiser, como eu falei agora há pouco, se ele quiser mudar algum dado no cadastro, todo esse encanto do processo de check-out expresso acaba. E isso, hoje, vamos ter que lembrar que ele vai ter que se lembrar da combinação de usuário e senha que ele usou para aquela loja específica. Você faz compra em várias lojas. Hoje em dia, cada vez mais, as regras de usuário e senha acabam sendo, da senha, da combinação usuário e senha acabam sendo mais complexas. Então, até pouco tempo atrás, eles acabavam usando o mesmo usuário e senha para várias lojas, que do ponto de vista de segurança é um perigo. E hoje em dia, acaba tendo várias, ele acaba tendo que se lembrar de várias combinações de usuário e senha. Eu queria aqui fazer um pouquinho, falar um pouco do conceito do sem parar. Quando as pessoas perguntam, mas o que é o one-by? A primeira coisa que a gente fala é, a gente é o sem parar da internet. Eu acho que, hoje em dia, todo mundo conhece esses sistemas de passar por pedágios ou entrar em estacionamentos direto. Como é que ele funciona? O cliente vai lá comprar um tag só e esse tag funciona para qualquer estrada ou estacionamento que aceita o sistema que tiver que ser usado. Então, onde, por exemplo, no caso do sem parar, qualquer estrada, qualquer estacionamento, mesmo que o cliente nunca tenha passado naquela estrada antes ou parado naquele estacionamento, ele chega e não precisa parar, ele vai direto. No e-commerce, como é que funciona no e-commerce, hoje, o checkout expresso? O cliente é obrigado a ter um tag, fazendo analogia, um tag para cada loja que ele faz compra. É como se tivesse um tag no para-brisa para cada estrada que você for passar e se você estiver passando pelaquela estrada pela primeira vez e depois for passar nela sem parar, você ainda tem que parar e comprar um tag novo. É mais ou menos assim que funciona o checkout expresso nas lojas do e-commerce hoje. E depois aqui eu faço a pergunta o porquê a analogia da One-Buy com sem parar. Faz todo o sentido do mundo um cliente chegar pela primeira vez na loja e fazer uma compra direto. Eu vou começar aqui uma demonstração, infelizmente, é quadro a quadro porque o sistema não permite vídeo para vocês terem uma ideia da velocidade do sistema. Eu vou fazer duas demonstrações. Primeiro, uma demonstração fazendo uma compra no smartphone e depois uma demonstração fazendo uma compra num site, usando um computador. Esse aqui é um aplicativo da Netpharma. O que vai acontecer aqui é uma troca de informação entre dois aplicativos. O aplicativo da Netpharma e o aplicativo da One-Buy. Então, o cliente começa a navegar no aplicativo, lembre-se que essa mesma regra vale para a navegação em M-sites ou em sites responsivos. O processo é exatamente o mesmo. Como a gente tem um sistema de identificação de máquinas, a gente sabe que nesse smartphone tem o aplicativo da One-Buy. Então, nesse momento, o aplicativo da Netpharma vai disponibilizar o botão finalizar com One-Buy. Eu vou clicar nesse botão. É feita uma troca de dispositivos. Entra o aplicativo da... Desculpa, uma troca de aplicativos. Entra o aplicativo da One-Buy. Eu pego... Eu tenho as opções de cartão de crédito. No caso, eu escolhi o meu Mastercard. Tenho as opções de endereço de entrega. Eu escolho... Eu faço a escolha, por exemplo, do escritório do One-Buy. Eu peço para gerar o token. Esse token, ele é gerado, só que ele é automaticamente gerado e informado para a Netpharma. A Netpharma pega esse token, entrega para os nossos servidores e eu devolvo para a Netpharma todas as informações sobre aquele cliente. No caso, a Renata e o endereço da One-Buy. Ou seja, eu estou fazendo uma compra, eu sou o Afonso, fazendo uma compra e escolhi para entregar o produto da One-Buy. Então, automaticamente, ele é informado o endereço de entrega da One-Buy. É feito, nesse momento, todo o processamento, a loja... Lembrando, de novo, a gente não toca o dinheiro. Então, a loja de vocês, através da conta de vocês, no adquirente e fazem a batida no adquirente para fazer a aprovação, a pré-aprovação e depois captura. O aplicativo da One-Buy volta com os dados da compra, a gente coloca o PIN de aprovação e a compra está terminada. Um processo em tempo... Vocês estão me escutando? A gente tem... O Patrick falou que não consegue me escutar. Vocês estão me escutando? Acho que caiu de novo. Sim, ok. Acho que o Patrick é você. O problema está com você, Patrick. Se eu puder reiniciar. Eu estava lá naquela... Eu estava na página anterior, deixa eu voltar uma página. Eu coloco o PIN de aprovação e a compra está terminada. De novo, é uma pena que a gente não consegue fazer uma compra ao vivo ou mostrar um vídeo. mas a gente consegue terminar uma compra num M-site ou num site responsivo ou num aplicativo em menos de 15 segundos, mesmo que esse cliente nunca tenha feito uma compra antes naquela loja. Eu vou fazer agora também um passo a passo como funciona no site da Netfarm. Eu estou com o produto no carrinho. Eu clico para terminar a compra. Então, eu estou com o produto no carrinho. Clico para finalizar a compra. Dentro do carrinho de compras, eu vou ter a opção finalizar com a Buy. Eu clico no finalizar com a Buy. O sistema, nesse momento, vai pedir o token. Como, no caso, o meu computador já estava associado à minha conta, de novo, a gente tem uma tecnologia que eu vou falar um pouquinho mais para frente de fingerprinting para a gente ter certeza que é aquela máquina do cliente, ele já vai me dar a opção dos cartões de crédito que eu tenho. Então, por exemplo, aqui eu estou tentando fazer, eu vou querer usar meu Visa e também mandar lá para o escritório da Unbuy. Eu clico aqui, peço para gerar um token. Esse token é gerado, mas da mesma forma que aconteceu no aplicativo móvel, ele é automaticamente informado para a loja, ou seja, o cliente não precisa digitar o token. por trás, ele é automaticamente enviado. Então, a mesma coisa, aqui eu estou na página de checkout da NetFarma, eu já fiz toda a minha identificação antes e aqui já está o resumo do pedido e tudo. Aí tem uma parte interessante que é o seguinte, como a NetFarma, nesse momento, já sabe que eu estou usando um cartão Visa e ela tem o valor da compra, ela já mostra as opções de parcelamento, porque a regra de parcelamento é da NetFarma. Eu vou conferir todos os dados, tudo certo? Eu clico finalizar com o buy. De novo, aparece exatamente como vocês viram no aplicativo, nesse caso, no computador, os dados da compra. Eu clico no meu pin de aprovação, clico aprovar e a compra também está terminada, da mesma maneira. Ou seja, sem nunca ter feito uma compra antes. Tem gente que está reclamando de imagem, vocês estão recebendo a imagem? Ok. Seu problema é o Gabriel, esse é o seu problema, então, Gabriel. Então, em alguns segundos, eu vou lá e, como chama, termino uma compra. Com apenas um token, ou seja, sem utilizar o usuário e senha, sem ter que informar nenhum endereço de entrega, sem ter que, desculpa, digitar o endereço de entrega, e sem ter que digitar dados dos cartões, eu termino a compra. E aí, alguém está perguntando, depois eu vou fazer as perguntas e respostas, a plataforma da loja é a JetCommerce, da NetFarm. O cliente sempre faz nada e a loja termina a compra na conta dela, com o adquirente dela. Então, qual que é a outra vantagem? Aquela negociação que a loja tinha com o adquirente, ela vai continuar tendo os benefícios dessa negociação. Então, se ela tem uma condição especial, ela vai continuar tendo os mesmos benefícios e a loja não fica sabendo o número do cartão de crédito aberto. Ela vai receber o número do cartão de crédito mascarado. Então, é um processo totalmente PCI compliance, que atende toda a norma PCI. A loja, usando a OnBuy, não precisa ter a certificação PCI e mesmo assim ela está ela está como chama atendendo as regras. Agora, voltando um pouquinho lá no nosso daquela historinha que eu contei da corrida de forma índia, que lembra? Para quem chegou agora há pouco, eu fui piloto profissional de automobilismo, eu brinco que há 20 anos e 15 quilos atrás, eu estava liderando a corrida e depois por um problema no pit stop, a venda foi perdida. E as coisas acabam acontecendo no mesmo que eu expliquei, o problema acontece exatamente da mesma forma no e-commerce. O usuário está com vontade de fazer a compra, tem a disposição da compra e durante problemas durante o processo de check-out, seja algum problema no cadastro, alguma informação que não bateu ou o medo de colocar o cartão de crédito, ele desiste da compra. E eu vou aqui colocar agora como seria um processo de check-out ideal. De novo, a plataforma não pedi o Merit Veed, mas eu estou colocando o exemplo de um pit stop da Ferrari, que em dois segundos, menos de dois segundos, eles conseguem trocar todos os pneus do carro e liberar e terminar a venda, vamos dizer assim. Ou seja, o cliente chega, em segundos, ele terminar a venda e vai embora. Então, onde eu estava querendo chegar? para um check-out expresso funcionar, é necessário, isso é muito importante, que tanto a loja como o consumidor estejam preparados para o check-out expresso. Hoje, a gente vê N ferramentas e acaba até, às vezes, poluindo o funil de check-out, os clientes acabam vendo lá várias opções, acabam se perdendo e desistem da compra ou se perdem no meio do processo de compra. Isso é normal durante aqueles processos que o cliente se cadastra agora, ele pega, sai do site e depois não consegue mais voltar. Ou então, os processos de check-out que não são transparentes, o cliente é direcionado a um outro site e acaba desistindo da venda. Ou então, de ferramentas de finalização de compras onde a pessoa está fazendo uma compra no dispositivo móvel, usando o celular dele para fazer aquela compra, clica, terminar com tal ferramenta e acaba sendo enviado para um site que nem otimizado para o smartphone é. Então, todos esses tipos de coisas acabam fazendo o cliente não concluir a compra ou desistir da compra. Qual é o modelo de negócio da OneBuy? Hoje, a gente cobra um percentual sobre compras concluídas com sucesso. O que eu quero dizer? O que eu chamo de compras concluídas com sucesso? O cliente foi lá, se informou com a OneBuy, vocês bateram de cliente, vocês receberam o dinheiro, o cliente recebeu o produto e depois não cancelou a compra. Isso, para a gente, é uma compra concluída com sucesso. A gente não cobra mínimo mensal, ou seja, basicamente, vendeu, pagou. Se você vender zero no mês utilizando a OneBuy, você vai pagar zero. E a gente não cobra do nosso lado custo de setup. Dentro do modelo de negócio que nós temos, a gente, junto com a CertSign, oferece as ofertas dos nossos parceiros, que aceitam a OneBuy, para a base de clientes CertSign. Hoje, eles têm quase, quando a gente fala em 7 milhões, estamos falando de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Hoje, eles têm quase 3 milhões de usuários com certificado digital. É uma base extremamente qualificada, onde, hoje, no caso, a maioria são advogados e profissionais liberais como médicos. E, hoje, a gente tem feito com os nossos parceiros, a gente pega uma oferta desse parceiro ou algum produto que ele queira promover, a gente manda para a base da CertSign e pede para eles fazerem e, quando a gente conseguir trazer um cliente, aí, sim, o parceiro cobra. Senão, é completamente sem custo. Hoje, nós temos, alguém perguntou agora há pouco sobre a plataforma, o Wilde perguntou sobre a plataforma. Hoje, nós estamos integrados com a JetCommerce e com a Vertis e estamos finalizando a integração com a Vtex e com a DotStore. No caso, a JetCommerce e a Vertis são um modelo de plataforma onde cada negócio é uma plataforma e a Vtex e a DotStore são duas plataformas no sistema SaaS, Software as a Service, ou seja, é tudo em nuvem, você contrata o serviço, configura em nuvem, você não precisa cuidar da sua infraestrutura. E a gente tem várias outras plataformas hoje que nós também estamos, como chama, em negociação para fazer a integração. Para quem entende um pouco, vou falar bem por cima, 90% do trabalho é feito via APIs em JavaScript, que a gente disponibiliza pronto para o uso. A integração hoje do momento inicial leva mais ou menos 20 horas homem, ou seja, um só, um técnico em dois dias, ele entende, faz o projeto, faz a integração e todos os testes e consegue colocar isso em produção em menos de 20 horas homem. nós temos todo um time de analistas de sistemas que ajudam na integração se vocês tiverem na plataforma ou também se vocês são nojistas, ajudam vocês a entender como a OneBuy pode melhorar e como a melhor maneira de integrar a OneBuy no fluxo de compra de vocês para ter uma experiência de usuário a mais suave e mais sem atrito possível. Tem um link para quem quiser dar uma olhada nos documentos de integração e nos códigos a gente disponibiliza www.onebuy.com barra docs barra docs estão lá todos inclusive com exemplos de código. Toda a transferência de informação da OneBuy em relação às plataformas são feitas através de web service é bem simples a integração mesmo. Falar um pouquinho da segurança do sistema OneBuy nós somos auditados pela Trustwave a Trustwave ela tem mais de hoje mais de 3 milhões de negócios de e-commerce conectados no sistema Trust Keepers deles em 96 países eles são líderes mundiais em certificação PCI entre os clientes deles tem a American Airlines as grandes a grande maioria das Bells nos Estados Unidos as companhias de telefone dos Estados Unidos AT&T também são clientes deles e nós somos auditados por eles tanto em testes de penetração que eles chamam de Pentests como análise de código e a gente numa base mensal eles veem todas as novas ameaças que surgem novas técnicas de penetração em sistemas que aparecem eles fazem esses testes dos nossos sistemas para garantir que nós estamos sempre atualizados com a plataforma como mais íntegra possível outra coisa que eu queria falar um pouquinho para vocês também é sobre fingerprint uma das ferramentas importantes da Bombay é o fingerprint que é justamente identificar a máquina que está iniciando aquela sessão seja ela desktop seja ela smartphone então a gente também disponibiliza isso como um produto para o mercado que é o fingerprint da máquina que é uma maneira muito mais assertiva e muito mais robusta do que usar cookies para identificar o cliente então aquele cliente mesmo que ele apague os cookies da máquina a gente ainda consegue identificar com um grau de certeza muito bom que esse cliente é ele mesmo ou seja a gente consegue isso fazendo o movimento entre plataformas ou seja seja o cliente usando desktop seja ele usando um smartphone a gente consegue linkar esse cliente falando olha é o mesmo cliente que está usando isso para vocês que tem plataformas é uma ferramenta muito importante para fazer análise de tráfego do site e também análise de fraude ou seja eu consigo mostrar de maneira forte a mesma máquina está tentando fazer compra nesse site com usuários e senhas diferentes isso é um indicativo de fraude grande hoje a grande maioria dos antifraude também usam o fingerprinting de máquinas para fazer parte do score de fraude e é uma coisa que a gente está disponibilizando hoje já no mercado com bastante sucesso empresas pegando essas informações para ter de uma maneira muito mais assertiva quem é aquele cliente que está trafegando no site seja vindo desktop ou seja vindo de dispositivos móveis e também para usar isso como antifraude mais ou menos a apresentação termina por aqui eu vou começar agora a parte de perguntas e respostas para quem quiser meu nome de novo como eu falei é Afonso meu e-mail está na tela o Luiz Roberto é nosso gerente comercial nós somos agora mantenedores do e-commerce Brasil então ele está em todos os eventos do e-commerce Brasil você consegue encontrar ele lá Luiz Roberto e o e-mail dele está na tela eu queria de novo agradecer a presença de vocês e estou à disposição aqui para perguntas e respostas e qualquer dado mais complexo fiquem à vontade para mandar um e-mail para a gente a gente vai ter um prazer enorme de visitar vocês pessoalmente para esclarecer dúvidas e conversar um pouco mais sobre a OnBuy e as possibilidades que a Cetsign também traz para a ferramenta OnBuy que a sinergia da Cetsign trouxe para a OnBuy eu estou à disposição para quem quiser perguntas e respostas vamos lá a primeira pergunta do Patrick pelo sistema OnBuy tem como acontecer o searchback a gente tem tem duas fases a gente tem hoje dois tipos de clientes basicamente da OnBuy hoje os que vieram através da Cetsign isso é uma coisa interessante hoje em dia cada cada vez que alguém for fazer uma compra de certificado de certificado digital para pessoa física ou para pessoa jurídica no site da Cetsign hoje no final do processo ele é oferecido a OnBuy então hoje a gente tem um fluxo muito grande de clientes que entram na OnBuy através da Cetsign com o certificado digital esse cliente tem um tratamento e tem um cliente que espontaneamente se cadastrou na 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 OnBuy então quando um cliente vem com o certificado digital esse cliente dá fé que ele é ele hoje nós estamos em conversas com com adquirentes porque do ponto de vista de legislação a gente a gente tem subsídios importantes para para o usuário para o vendedor não ter que assumir o chargeback isso está sendo em conversa mas o o que a gente consegue é eu dou um score do cliente a gente consegue dar uma característica daquele cliente ou também tem aquele cliente que é feito que ele chega normalmente no nosso site e o tratamento que a gente dá é feito todo um processo de antifraude como se esse cliente estivesse fazendo uma compra no momento do cadastro da OneBuy isso é justamente para evitar que fraudadores se cadastrem na OneBuy e comecem a fazer compras a gente até hoje nunca teve um problema de chargeback todas as compras da OneBuy foram honradas acontecer normalmente mas a proposta principal da OneBuy é dar uma ferramenta de checkout expresso para o cliente e a gente tenta como eu falei como a gente não toca no dinheiro a gente não não tem impacto no sistema de RP de vocês de licenciamento dessas compras a gente hoje nesse momento a OneBuy quer dar o processo de compra mais rápida e a gente não quer mexer no processo que vocês fazem hoje em dia ou seja se vocês fazem se é feito um cheque uma checagem antifraude o sistema de vocês fazem hoje a gente recomenda que vocês continuem fazendo essa mesma verificação com o tempo eu vou conseguir dar uma com o certificado digital a gente consegue fazer a migração do chargeback mas hoje não eu estou vendo aqui uma você está falando que tem uma loja na jungla mas dá para migrar para a plataforma jet dá para fazer a migração é lógico que dá mas aí eu aconselho é uma decisão de negócios de vocês nós podemos ajudar vocês nisso mas vocês teriam que fazer um contato direto com a JET e ver se comercialmente é interessante para o modelo de negócio de vocês mas de novo quem quiser manda um e-mail para a gente ou para mim ou para o Luiz Roberto a gente entra em contato e tira as dúvidas que vocês quiserem e se for em São Paulo na Grande São Paulo ou perto de São Paulo a gente com prazer vai fazer uma visita para vocês o pessoal já está agradecendo eu que agradeço a presença de vocês se alguém quiser fazer mais uma pergunta por favor se não manda um e-mail para a gente que a gente entra em contato e teremos o maior prazer em esclarecer tudo José eu referi essa pergunta no caso de representantes comerciais como organiza essas vendas na realidade a venda é feita exatamente da mesma maneira que é feita no e-commerce normal é uma ferramenta hoje utilizada principalmente para o mundo não presencial então tanto e-commerce desktop ou smartphone call center e mail marketing eu precisaria entender depois se você puder entrar em contato com a gente para entender como é que funciona o modelo de representação comercial que vocês têm mas eu tenho certeza que a gente consegue te esclarecer como funcionaria é só mandar um e-mail para a gente ou se quiser ligar para a gente também avisa eu passo o telefone e a gente faz isso lá sem problema nenhum e aí e aí Obrigado.